Que estilosa que ela tá. Bom, Fia. Será que vai ter de rango aqui, hein? Será que tá pronto? Hã? Será que o rango tá pronto? Não sei, eu sei que eu tô com fome. Olá! Ai, meu Deus do céu. Olá! 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 Ó, aí aqui, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. O que a mãe vai fazer de almoço aí pra nós? Mala. Mala? E o que vai ter pra beber aí? Chala. Bala. Bala do quê? De tala. De tala. E vocês já votaram? Não, já já. Não, já votou? Já, já. Volta aí, Salim, Maruf. Meu Patrício. Hala. Florinda. Cote não tá. Cote viajou. E eu tô no lugar de Cote. Hala, Florinda. Hala. Vem cá. Hala. Florinda. Hala. Ai, meu Deus do céu, mãe. O que que é isso? Muito amor, muito amor. Hã? O que nós fizemos pra pagar, hein? Hã? Não é normal. Muito amor. Ai, meu pé! Meu pé! Pai, eu odeio, hein? Hã? Você precisa viajar comigo, pro Oriente, andar camelo. Ô, pai, olha aqui. Ô, pai. Você tem dinheiro? Não é, pai. Olha aqui. Não, deixa eu te falar. Ela, ela gosta de beijinho. Não, já acabou. Ela gosta de beijinho. Ela falou, não tem beijo hoje. Ela falou, não tem beijo hoje. Ela falou, não tem beijo hoje. O Oriente, né? Fala, peguete, peguetinho. Beijinho. Peguetinho. Peguetinho. Peguetinho, né? Peguetinho. Aproveitar, Cote foi viajar. Hala. Ah, tá faltando o Renanzinho. Habib, tá faltando o Renanzinho. Tá, o Gabi. Hala. Tá faltando o quê? O Rabib está empiado. O Rabib está empiado. Ah, o Gabi está empiado. É, o Gabi está empiado. Olha, olha, olha. Ah, o tubarão, o músico do tubarão. Ê, aê. Ô, mãe, o que vai ter de almoço aí hoje? Tô esperando seis, tá vendo? É? O Ori vai ter frango a mandar. Frango o quê? Frango a malar. Carninha a xalá. Bebida vai vir. Frango a malar. Vai vir. Isabela, o que é frango a malar? É frango em molho, frango em molho. Coca lá. Coca lá. Ai, meu Deus do céu. Rabib vai descansar. Vai, Rabib. Vai, vai, vai. Vai, que é maldeita, Rabib. Vai, Rabib. Ê, ia, ia. Isso aí, galerinha. É um bebidinho nosso. Já vai gastar, já. Bora.